As notícias de ataques de cães no estádio nos últimos meses têm ganhado destaque nos noticiários. Um caso aconteceu em Guriri, São Mateus. Um especialista deu algumas orientações em como a gente deve agir nesses momentos. J. Barbosa, boa noite, conta isso pra gente. Olá, Dani Cariello, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A vítima foi um comerciante que fazia caminhada no calçadão de Guriri. Nossa reportagem procurou um adestrador de cães para saber por que tantos ataques e o que fazer durante uma ameaça. A reportagem é de Kaila Vitória. Adestrar um cão não é uma tarefa fácil. Conhecer e respeitar a individualidade de cada animal é essencial. Para entender melhor esses desafios e obter dicas valiosas, conversamos com o adestrador, que compartilhou um pouco da sua trajetória. Na época dos anos 80, houve um exercício militar na cidade e a escola trouxe os alunos para ter o exército aqui na cidade, principalmente em Guriri. E meus amigos todos se encantaram com o soldado, com o desmetralhador e tudo. E eu me encantei com um cão que estava descendo dos aviões, um búfalo do Rio de Janeiro. E a partir daí, eu conversando com o soldado, eles me deram um cartãozinho e eu falei, eu vou ser adestrador. Existem diversos fatores que influenciam na personalidade e no comportamento do animal. A raça, o ambiente, as experiências passadas e até mesmo o relacionamento com o tutor. Na primeira escolha, quando você está na matilha ali com o bebê, então aquele cão que disputa ração, briga com o irmão, esse já é um cão que você já deve ter maior atenção com ele e pulso firme de liderança. Porque é um cão que vai crescer querendo mandar na matilha, independente se é uma matilha humana, se é dos caninos. E ele vai interagir com a matilha dele e ele vai ter um comportamento mais forte. O adestramento é um importante aliado na prevenção do comportamento agressivo. Ao ensinar comandos básicos e reforçar comportamentos positivos, os tutores podem criar um ambiente de respeito e confiança. Sempre colocando o animal para fazer os exercícios, migrar, que a gente chama de fazer a caminhada de 30 minutos, socializar eles com os outros animais e sendo impondo ele com carinho, pedindo para estar fazendo exercício, mostrando o exercício primeiro, evitar a fala, fazer mais toque, cansar o animal para você ter um exercício através do carinho, com ele cansado, ele vai se render, e você vai ter um animal que vai realmente dar ouvido, obedecer. Para ter um cão de guarda, é preciso que o tutor tenha o pulso firme. O extinto protetor e territorialista desse animal pode chegar ao longo do tempo. Nós temos um dilema aqui, o que acontece? Compramos um hot valley e queremos criar como pudor. Isso não pode. É uma raça de guarda. Só que o homem está brincando de Deus, mudando geneticamente, colocando algumas partes de outros animais no comportamento de cães de guarda. Mas o DNA nunca muda. Então hoje, se você comprar um canicoso, um hot valley, um dogo argentino, você vai ter um cão na matilha dócil com você, até o oitavo mês. Depois do oitavo, ele vai tentar testar o seu poder de fogo, a sua defesa. E o meio de ele mostrar isso é com a boca. Às vezes é no seu filho, na visita. E você não está esperando, porque ele foi sempre um cão dócil. A socialização precoce permite que o cão se adapte melhor a novas experiências ao longo da vida. Quando você está na rua ou está recebendo uma visita, o animal vai estar sempre prestando atenção no líder. Então você não vai correr menos risco de ele estar atacando sem te alertar. Então, ou seja, você socializando o animal, você está passeando no calçadão em Guriri ou numa praça, e o outro animal passa, ele ignora isso. Ele foi treinado para ignorar o outro animal. Os cães têm maneiras sutis de comunicar o seu desconforto ou tensão. Reconhecer esses sinais pode ajudar o tutor a intervir de maneira adequada e evitar situações perigosas. O cão a gente consegue ver no olho dele que ele muda totalmente a cor do olho. Para quem mexe com cães sabe do que eu estou falando. E também ele te dá outros sinais, como a passada lentamente, como se fosse um leão, que é aqueles que tem cauda, mexe a cauda lentamente. E o cão que late muito, ele está pedindo reforço. Esse não é um cão, ele está te alertando, então você pode correr. O perigoso é aquele cão que eu estou falando aqui, que vem lentamente te olhando dentro do olho e com essas características, ou seja, calculando o ataque. Esse cão é perigoso. Entender como agir ao se deparar com o cão agressivo faz toda a diferença nessa situação de perigo, tanto para a pessoa, quanto para o animal. O adestrador passa orientações do que fazer. Primeira coisa, gente, vocês criadores de cães de raças pesadas, como eu citei, Hot Valley, Dogo, Doberman, usem a coleira, o enforcador. O nome enforcador não é para enforcar o animal, mas no caso desse, você tem onde você segurar. Nunca põe a mão diretamente no animal. Se você tiver a mochila, põe na frente. Se você tiver uma camisa, põe na frente. No último caso, no caso de um homem ou uma mulher forte, abraça o animal e tira ele do chão, afastando seu rosto. Algumas pessoas falam que para pegar na perna, o cachorro pode pegar seu braço, pegar seu rosto, e coisa pior que vai acontecer. Então o ideal é que o animal sempre tenha um enforcador, uma correntinha lisa, onde você possa ali estrangular o animal, mas sem maltratar ele. Esse estrangulamento, a palavra é pesada, mas entre uma vida humana e um cachorro, é até quando é um filho da gente. Aí, realmente, vira um leão e quer matar o cachorro. Mas não é por aí. Outra coisa, você pegar um cão adulto e levar para a sua casa. Ele estando com fome, ele vai ser seu amigo. Ele estando de barriga cheia e achar que você vai mexer na vasilha dele, ele ataca o seu filho, tua esposa e você. Então, muito cuidado ao resgatar um animal. Vamos agora com as principais notícias da nossa região. Denúncias anônimas de moradores da comunidade de São Miguel, zona rural de São Mateus, levaram a PM a uma casa onde traficantes amarzenavam drogas. No local, os policiais apreenderam nove tabletes de maconha, três balanças de precisão, carregadores de metralhadora, pistola 380, munições calibre 380-38 e placas de veículos de diversos estados. No momento, a casa estava vazia, mas testemunhas informaram que o local é um depósito para guardar entorpecentes e armas e frequentada por pessoas que não souberam identificar. No bairro Morada do Ribeirão, um homem foi preso em flagrante após denúncias anônimas. A prisão aconteceu na Rua 10, quando o suspeito manuseava uma arma de fogo. De acordo com a PM, ele jogou a arma dentro de um quintal e não acatou a ordem de parada, mas foi alcançado pelos militares. A arma, uma pistola Taurus calibre 380, foi recuperada e apreendida. Durante a tentativa de fuga, o suspeito teve várias escoriações e foi encaminhado para o Hospital Roberto Silvares. Os policiais apreenderam também munições calibre 380, aparelhos de celular e balança de precisão. Muito bem, Dani, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá!